De 6 mil para 36 mil, grande parte se deu em publicação exclusivamente local. Periódico brasileiro, às vezes em português só, e que não tem nenhuma coletoria internacional. É simplesmente isso. Você tem mais autoras colaborando. Mais autoras colaborando, mas teve muito mais novas autoras sem colaboração. Essa é a questão. Os dois estão crescendo, só que os autoras sem colaboração estão crescendo mais do que os com colaboração. Como a Helena estava colocando mais cedo, da legislação em que o pesquisador ainda tem limitações do tempo que ele pode dedicar o trabalho com a empresa, que felizmente está mudando, vai mudar com a regulamentação do marco da pesquisa. Então, no Brasil, em geral, nós temos muito pouca colaboração. Entendo que em todos os países, esse percentual é baixo, porque é muito maior o volume de publicação na academia do que na empresa. é muito maior que sempre. Vocês viram que mesmo o capital tem 600 reais só, mas ainda assim é um prazer muito mais baixo do que nos outros países. 1%, 2%. Houve um crescimento nominal, mas os percentuais praticamente se mantivam entre homens e mulheres. Outra análise. Distribuição do gênero na interdisciplinariedade. O que tem interdisciplinariedade? A gente pega um artigo e analisa quem está citando esse artigo. Se essa citação vier de fontes de disciplinas diferentes, a gente entende, conclui que esse artigo tem interesse multidisciplinar. Então, se eu tenho um artigo primordialmente de física, que começa a ser citado por medicina, matemática, química, ele é considerado cada vez mais multidisciplinariedade. Então, o grau de interdisciplinariedade é outro aspecto que tem sido muito enfatizado em várias universidades brasileiras. E aqui a gente tem um aspecto interessante em que, nos 10% mais interdisciplinárias, as mulheres têm uma participação parada entre os homens. 10% da produção feminina se encaixa nos 10% mais interdisciplinárias. Então, praticamente em linha com a sua produção. É como se a produção feminina fosse toda bem proporcional ao grau de interdisciplinariedade em geral. Os homens, a gente está em 8%, passou para nós, por exemplo, 2%, 10% mais interdisciplinárias. Ok? E, finalmente, uma análise também é... Tem bastante informação nesse gráfico, está na página 161, foi feita para vários países, para todos os países comparativos. Aqui há muita informação. Primeira coisa a ressaltar, a base aqui é mais reduzida do que a base geral. Por quê? Para eu analisar se a pessoa mudou de afiliação, eu preciso aumentar o limite mínimo de publicações. Na base inicial, basta eu ter uma publicação para eu ser considerado uma base. Então, aqueles 49% de mulheres eram, no mínimo, uma publicação. Já que, para eu analisar migração, eu preciso de um mínimo X artigo, 3, 4, 5 artigos. Então, minha base reduziu no Brasil para 106. Nesses 106 mil, 40% são mulheres. Essa é a base inicial. E aí, a gente vai ter quatro aspectos. Entenda o seguinte. Se eu começo, dentro dessa minha janela de 5 anos, começo a publicar com uma certa afiliação do exterior e, ao final dessa janela de 5 anos, passo a publicar com uma afiliação no Brasil, eu considero que essa pessoa veio para o Brasil. Se é o contrário, na primeira, no início da janela de 5 anos, eu tenho minha afiliação no Brasil e, depois, passo a ter a afiliação no outro país, eu concluo que essa pessoa, ao menos temporariamente, saiu do país. Se ela, dentro dessa mesma janela, publicava no Brasil, publicou fora, voltou para publicar no Brasil, eu considero ela transitória, promisória. E se ela, ao longo de toda janela de tempo, só publicou no Brasil, não migratória. A pessoa permaneceu no Brasil e, vocês vão ver, é a maior parte dos pesquisadores. Então, dos 100 mil dessa base de análise aqui, 61% não migraram. Apenas 5% entraram no Brasil, 4% saíram, 30% saíram e voltaram. E de todas as situações aqui, de migração, para dentro, para fora ou provisórios, o percentual de mulheres é pequeno, é menor do que o dos homens. Aqui eu posso ver assim, desses 30% de pesquisadores, significa mais ou menos 32 mil aqui, 32% eram mulheres e 68% eram homens. 28% de mulheres chegaram, 72% chegaram foram homens. Que saíram, 32% eram mulheres e 68% homens. E que não saíram, 45% mulheres e 55% homens. Tem mais homens sim, mas menos do que no percentual geral. Tudo que é acima de 40% é acima da proporção de mulheres. Tem muita informação nesse gráfico. É algo para digerir um pouquinho. Ainda há informações adicionais de quantidade produzida, senioridade. A senioridade é avaliada no tempo decorrido entre a primeira e a última publicação. Obrigado. E então há bastante coisa a digerir para outros países também, não só o Brasil. Bom, aqui há links para vocês fazerem o download do relatório que vocês têm em mãos. Aqui há um link para vocês verem referências feitas ao futuro. E uma ótima notícia, quentíssima, de ontem. Nós liberamos os dados da pesquisa para que vocês possam fazer o seu download, manipular, fazer suas apresentações e utilizar como vocês quiserem. Vocês não podem vender os dados, podem utilizar como quiserem. CC by NC. Já está disponível na base do Mendeley. Mendeley tem uma área específica para dados de pesquisa, que podem ser citados, podem ser reutilizados. Essa área foi criada especificamente para que o pesquisador possa preservar os seus dados de pesquisa para que outros possam citar e reutilizar. Então, já está lá disponível. Espero que vocês aproveitem e aqui vocês vão poder fazer o download. Muito obrigado. E o suplemento para complementar, eu vou deixar na apresentação várias outras informações que não havia tempo de apresentar, como vocês têm tanto relatórios, vou um pouquinho mais mastigado aqui no arquivo final. Está bem? Eu tenho agora o prazer de convidar a nossa presidente da SBPC, a doutora Helena Mendes, e a doutora que está aqui. Boa tarde a todas e todos. Eu estou me lembrando que está aqui. Eu não trouxe para slides, porque eu resolvi só a minha vida, porque eu acho que não vou fazer algumas ideias para a gente discutir. Eu sabia que eu lia esse relatório, já ouvi, já estou utilizando o split screen, porque não conseguia ter acesso. É um lugar incrível. Eu quero parabenizar isso, que eu ponho o trabalho, que é muito, muito importante, para dar a informação. Também eu quero agradecer a Márcia, a vice-prudência da Academia, por ter que estar aqui e dizer. Então, eu vou para, antes de entrar, porque eu sei que eu fiz o zero, mas a visão da SBPC, nós nunca discutimos isso, então vai ser a visão dele. Está certo? Está certo? Mas não é, não foi uma argumentação, discussão pública, nem debate. No entanto, eu quero trazer alguns aspectos que são extremamente importantes de serem lembrados. Primeiro, até 1808, no Brasil, não se podia imprimir livros e ler. Esse é o Brasil. A vida da família real, muda toda a história, e aí, de repente, tem livros, criam-se, institutos, universidades. A nossa primeira universidade, que é o Brasil, mas, é 1910, ou 1920, a nossa federal, que é o Brasil, ao FRJ. A institucionalização da ciência tem 66 anos. O que eu quero dizer nisso? Criação de CNPq, criação da TAPS. Antes, eu fazia ciência, isso era interessante. Ser professor universitário, ou professor universitário, era hobby, tempo parcial. Aí, eu vou ter que bem conhecer, agora, seja do movimento, fui do movimento, se eu me engano, contra a ditadura, mas, quem cria o tempo integral, é durante a ditadura militar. E mudou, por motivos, que não interessa a gente discutir, chegou à conclusão que, universidade, que o professor é holista, não vai dar certo. Então, cria o tempo integral. a pós-graduação é de 67, parece ser sucupida. A mulher votar, se não me engano, é na época, primeiro, no governo do, de padrura, de paz, que é da década de 40. 32. Então, você vê que eu estou, estou lembrando. Por que eu estou colocando tudo? É tudo muito novo. Ciência no Brasil, institucionalizar, que aconteceu, ainda não. A mulher, ter esses números, é um aspecto extremamente novo. Ela não votava, ela não fazia universidade, era um rádio. hoje, a mulher é maioria na universidade brasileira. Eu sei se é bom ou é ruim. Não estou fazendo, não, é verdade. Não estou querendo fazer juízo de valor. Mas houve uma mudança. Quando eu entrei na universidade, o curso de medicina era predominantemente masculino. A gente perdeu muito. Então, houve uma mudança. Após graduação, a maioria são mulheres. E mesmo nas chamadas ciências duras, engenharia, o percentual, seja na graduação, seja na pós-graduação, o percentual de mulheres aumentou. Não quer dizer que a mulher aumentou, mas está aumentando. Mais ainda, a evasão nesses cursos é menor das mulheres. Então, tem dados extremamente importantes que a gente tem que um dia, o pessoal que estuda isso, se debruçar, e tentar trazer alguma sinagração sobre o que isso está acontecendo, qual foi o fenômeno, e em muito pouco tempo. Até o trabalho, um pouco anterior, não tão completo, como o que fez, saiu na NET, em 2013, que já indicava que a mulher do Brasil estava bem situada e, inclusive, naquele trabalho em visórios, os diferentes países de Europa, equivalente a nós, estava parecido com a França, se não me engano, Espanha e, curiosamente, Polônia. Até discutir isso no laboratório, um grupo de professores, estudantes, colegas, será que não há influência da Marília e do Rio de tantas mulheres? É interessante, não sei dizer. Então, já indicava, não nessa profundidade. Então, começou depois, mas conseguiu um patamar extremamente elevado. um outro artigo que você colocou da interdisciplinaridade, é também bastante interessante, isso, porque o Brasil, também um artigo recente, em 2001, se não me engano, é setembro de 2016, ou setembro de 2015, eu estou no livro e a um dos editores, ele faz um artigo sobre interdisciplinaridade, medindo por duas formas distintas. Por um modelo, o Brasil fica em português, por um outro modelo, o Brasil fica em português. então, aquilo que o mundo está querendo alcançar, o Brasil está indo, então, por ter chegado, ter começado a alcançar, talvez tenha a favor de si e mais pensamentos. E, talvez, pela própria natureza na Unidep, que é diferente, eu acho que nós somos diferentes, em alguns aspectos, eu acho que a comunicabilidade, elas têm essa maior facilidade para fazer outras colaborações com outras áreas do conhecimento. O que é extremamente assustador, e isso realmente é a diminuição, nós já fazemos poucas colaborações internacionais, está caindo, tanto para homens, quanto para mulheres. Isso, na minha visão, de novo, é reflexo do impacto que está tendo esses cortes na ciência brasileira. Por quê? Antes, o indivíduo tem a bolsa de produtividade, por exemplo, ele poderia pegar aquele recurso para poder viajar e ir para o Congresso no exterior. Como os cortes, muitos estão mantendo, e muitos estão mantendo atividades em seus laboratórios ou em suas instituições com essa bolsa de produtividade. Também, uma análise muito rasa, muito, por enquanto, superficial. Mas são dados que a gente vai ter que ver. e bate, isso é outro gráfico interessante. É um outro artigo de New Era of Research, também da Nature, que eles mostram o país que mais eles fazem a relação. Quanto mais autores de diferentes lugares têm no trabalho, maior é a chance desse trabalho ser publicado em periódico de maior impacto e desse trabalho ter maior citação. E é impressionante, Suíça é o número único do mundo e é 70% dos artigos têm colaboração. Reino Unido, que você mostrou, é a mesma coisa. Não é 70%, mas é 55, 60%. E o Brasil, isso, tanto para nós mulheres, quanto para os homens, é preocupante a sua terra. Nós somos o menos internacionalizado dos países da América Latina. Chile, a Argentina, que a gente gosta de competir no futebol, estão muito mais, muito mais na frente em termos... interdisciplinaridade. Eu estou com medo de falar coisas que talvez você vá falar. Então, uma coisa, a Márcia vai trazer uns dados que eu conheço, então, vou deixar para ela discutir. as diferenças, por que que nós, por que que tem menos mulher em campo, em situação de comando? De repente, você pode chegar à conclusão que elas não querem se afiar no laboratório, que elas não querem assumir o cargo de diretora, etc, etc. Poderia ser isso. a mudança. Nós, hoje, temos várias reitoras dirigindo universidades federais, também estaduais, mas ainda um percentual pequeno. E, se você vai, então, para o outro lado, que é o setor empresarial, é muito. Aí, todo mundo, quando a gente fala isso, diz, mas nós tivemos uma presidente da Petrobras, nós tivemos uma, a presidente da Siderúrgica, e que depois foi do BNDES, está certo? mais um, isso não é a amostra, não resiste a tratamento estadual. Então, é muito, e isso, eu acho que a gente tem que estudar, dar ações afirmativas, sendo imposto em todas as instituições públicas federais. as estaduais, eu não sei se está acontecendo. Isso está sendo feito, mas não para a mulher. Está sendo feita ações afirmativas para a raça e para etimias. Importante? É importante. Mas até quando? E a mulher? Será que a gente quer ser uma afirmativa? Eu acho que isso tem que ser debatido e não decidido por um grupo. E se fizer, até quando você vai ter que fazer? Porque, é a mesma coisa, se fez ação afirmativa, corretamente para a universidade. Estamos hoje de uma forma igualitária entre 50% de escola curta, 50% de instituições ocupadas. A universidade tem outro ambiente. Será que também tem que ter isso para a pós-graduação? Então, tem um debate que a sociedade vai ter que fazer. E para a mulher, eu não sei responder para você que estou sofrendo. Tem horas que eu digo não. tem que entrar pelo médico. Tem que ser o médico. Tem horas que eu digo não, o médico já tem. E por que que não está? Então, eu acho que nós, mulheres, deveríamos, nos debruçar, esses dados, podem trazer muitas informações. o que que nós estamos querendo? Tem um grupo que eu percebi até no meio, lá do Rio Grande do Sul, de pesquisadores que estão querendo, eu não sei se eu sou a favor ou não, eu li e não tive tempo de debruçar, mas eu tenho que compartilhar com vocês. As mulheres casas, não todas, mas algumas. As mulheres são mães, não todas, mas algumas. que eu saiba, ainda o homem não fica grave. E se o mundo tem que continuar resistindo, vai precisar ainda ter mulher que fica grave. E o que esse grupo está querendo avaliar, até pergunta para o centro de verdade, é a avaliação de currículo ser feita de forma diferenciada de quando ela disser que eu no período de tanto a tanto, eu fiquei grávida, eu dei a luz e pará, então não considere a baixa produtividade. Também, vai ter que ter uma discussão, tantas palavras para encerrar que já tomou tempo do tempo. O que eu vejo? Esse trabalho é maravilhoso. E o que eu vejo? as mulheres têm que estar tão de parabéns. Eu vejo que você sair daquele que não frequentava, que era proibido de frequentar, para aquele que frequenta e que publica paritariamente com o outro sexo, com os homens, é salva de palmas para as todas as mulheres. prazer, é meu, prazer. E a gente vai ter o espaço para as perguntas logo em seguida. Mas antes das perguntas, vamos para a nossa terceira apresentação, convidada da doutora Márcia Bafosa, diretora da Márcia Bafosa, senhoras e senhores. Obrigada. 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 Não tem mulher. Não tem nenhuma mulher. É homem, não quer dizer, é garante, mas não supe. Assume tudo de outro. Isso aí é um dos CCTs que 30 membros, e naquele momento tinham 3 mulheres. Esse é o conselho que assessora em ciência e tecnologia a presidência da República. 30 homens, 3 mulheres. Mas vou dizer para vocês que quem fala mais são as mulheres, domina a discussão na sala. Então, isso é muito meu. Isso aqui é o CEAC, o Comitê Assessor de Física e Astronomia. Física e Astronomia é uma área que tem pouquíssima participação, inclusive na base. E são 20 membros, normalmente tem uma mulher. Nesse caso, eu cada vez troca, tem outras mulheres, mas 20 membros de uma mulher. Eles decidem sobre bolsas, que eu vou falar, bolsas, produtividade, pesquisa do CEIP, pequeno. Eles é que tem toda vez essa discussão, quer dizer, toda vez não, porque eu estava no Comitê. Ah, mas essa pessoa aqui vai ser avaliada, teve um filho, tem esse buraco, tem esse buraco, tem um nome, é Maria, José, Antônio, tem um nome. Traz essa discussão. Mas uma mulher, sozinha, vocês imaginam isso, uma sala, 20 homens, sozinha, você tem que levantar a mão. Olha, ela teve um filho, a gente tem que levar isso em consideração. E tentar ter ressonância. Então, isso é um problema. Eu vejo isso como um problema. Sempre ali eu começo com essa pergunta, qual é o problema. Agora eu vou mostrar para vocês o vilão da FIS. Isso aí é a média de pesquisadoras a nível de graduação, doutorado e profissionais em todo o mundo, balançado pelas populações. De um levantamento que a gente fez em 2002, num evento mundial organizado pela União Internacional, na época que eu era coordenadora. E vocês veem dois fenômenos. Primeiro, que os números são bem visíveis, mesmo os alunos de graduação. E mais, que esses números diminuem o percentual, diminuem a medida que avança na carreira. Então, a gente tem dois fenômenos. Um fenômeno de um número ser pequeno, que não é verdade. Por exemplo, se a gente for para a área de medicina, que as mulheres são mais do que 50%. Em Física, isso não é o caso, mas mais que isso, ele diminui o percentual, diminui a medida que avança na carreira. E isso é verdade, a gente fez com o Região, isso é verdade em todas as regiões do mundo. E em alguns lugares é melhor. A gente descobriu que países anglo-saxões são péssimos, países latinos são melhores, o leste europeu era bom, a China sobrou uma transição do tempo que era comunista, os números eram melhores, quando abriu e recebeu a nossa influência, ficaram péssimos os números. Ou seja, é o percentual que decai ao longo da carreira. Mas isso não é o prerrogativo, decair ao longo da carreira não é só dos físicos, não pense que Deus são amalvados, os físicos são amalvados. Não, isso é uma média na Europa de todas as áreas de conhecimento. Aqui começa, vai chegar, aqui é mestrado, doutorado, final de doutorado, professora assistente, equivalente a algum processo. Todas as áreas, homens e mulheres. Isso dizem que na graduação, no final da graduação, começo do mestrado, os percentuais são iguais. Mas quando chega no topo da carreira, decai, decai drasticamente. Esse fenômeno leva, cada lugar do mundo leva um nome especial, na Europa eles gostam de chamar de efeito tesouro, e vocês entendem que tem efeito tesouro, porque esse percentual de mulheres, à medida que tu avança na carreira, elas sonham. É o grande mistério, eu chamo isso. É o grande mistério, equivalente ao mistério de onde vão parar as meias, quando a gente põe na máquina de lá, sempre desaparecem, porque essas mulheres desaparecem ao longo do sistema. Ai, pra mim, como física, eu sempre olho pra gráficos e fico encantada com o mistério. Deixa eu mostrar pra vocês um livro que eu gosto muito, ele é antigo, que é dos Estados Unidos, que é um percentual de doutorados em Física, em Ciências Físicas, que inclui Física, Química, Biologia, e todas as áreas do conhecimento ao longo do mundo. E vocês veem que tem um número bem ruimzinho, tem um número ruimzinho, e aí que, tchuuu, o que é isso aqui? É Guerra Mundial, não tinha mulher, não tinha um percentual de outros homens, estavam na guerra, o percentual de mulheres sobe, mas logo depois, baby boom, baixa, e, de repente, vocês veem que a inclinação mudou. A inclinação mudou. Quando a gente dá aula de Física, a gente dá velocidade, vem constante, aí a gente põe uma força e acelera o movimento, a inclinação da velocidade muda. Quando tem essa mudança, significa que houve uma força. Essa força chama-se, prepare-se, não tem nenhum menor de idade aqui, né? Tem, tem, tá? Os ouvidos do menor de idade já tá tapado, não. É ação afirmativa. A partir desse período, começa a ação afirmativa nos Estados Unidos. E, gente, quando eu falo em ação afirmativa, no Brasil, as pessoas pensam em que? Imediatamente em que? Corta! Gente, ação afirmativa é como sexo. Tem mais de uma maneira de a gente fazer. Então, a gente tem que procurar maneiras criativas de identificar onde está o problema e resolver o problema. Quando a União Internacional, que eu vou ser que é ligada, juntou um grupo de mulheres e disse explica porque tem pouca mulher na Física, a gente voltou para a União Internacional e disse a gente precisa que tenha um número maior de mulheres nos comitês, nas conferências que são organizadas por essa União Internacional. Aí eles dizem, ah, vocês querem um percentual. Eu disse, não, 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 não. Eu quero um minuto de cada condição. Só quero um minuto. Vocês vão decidir uma coisa? Para tudo. Por um minuto, pensa. Será que não tem nenhuma mulher competente que poderia estar nessa condição? É um minuto, pensa. Imediatamente, assim, houve uma transição, não houve nenhum pedido de cota. Na reunião seguinte, os comitês tinham se alterado totalmente. As conferências passaram a apostar no formulário. Quantas mulheres são podestantes de convidada? Quantas mulheres passaram a apostar no formulário? E isso fez com o quê? A pessoa que ia pedir dinheiro, quando via aquilo, ela pensava. Era um minuto do tempo de cada um. Aliás, eu convido a todos nessa sala, que tem poder, que tem decisão na sua vida, antes de tomar uma decisão, pensem por um minuto. Será que não tem nenhuma mulher que eu poderia indicar para esse cargo? E vocês vão ver que o conjunto de decisões de vocês vai se alterar, como se alterou na União Internacional. Então, a ação afirmativa, ela tem que ser customizada às tradições e à cultura de cada local. E como eu estou falando da ABC, a primeira coisa que eu fiz foi olhar a ABC. E na ABC, eu fui olhar o percentual de mulheres nas diferentes áreas do conhecimento, realmente, biológicas é a melhor delas, obviamente, física, matemática, engenharia, que é uma pessoa, uma mulher. Os percentuais são muito, de novo, vocês veem que as áreas têm uma participação muito pequena, que é o topo da carreira. Voltamos ao assunto do topo da carreira. Mesmo em áreas onde, hoje, as mulheres são maiores. Na academia, os percentuais são baixos. E as áreas mais exatas são as piores. Aí, o que a gente fez? A gente foi ver se isso escala com alguma coisa. E aí, a gente olhou o percentual de membros da ABC, de pesquisadores 1A e 1B, e de total de pesquisadores, perguntando que, se o mundo fosse justo, o mesmo percentual de mulheres que fossem ser pesquisadoras, seria percentual 1A e 1B, seria percentual da academia. Porque eu não vejo por que uma mulher não pode, ela não tem nada de errado para ser liderança. E a gente fez isso para todas as áreas. E, como vocês veem, esse não é o caso, o percentual de mulheres pesquisadoras é mais elevado do percentual de 1A e 1B e membros da academia. De novo, o efeito tesoura, dentro do efeito tesoura, dentro do efeito tesoura. Porque, agora, eu estou olhando pessoas que, eu não vou dizer que são velhas, elas são jovens há mais tempo, e, por isso, já deviam estar em posições de destaque, mas temos o mesmo efeito tesoura. E, na Europa, é que tem um gráfico, de novo, uma média de Europa de 2016, mostrando isso quando entra na graduação, o percentual, e que o grande detésimo é quando tu passa do doutorado para ser pesquisador, e até tem esse cachimbo engraçado, que foi feito na União Europeia, para ilustrar o que eles chamam do mistério do cano com o furo, por onde desaparecem as mulheres e o percentual diminuiu. Ou seja, esse é o grande problema. E por que ele é um problema? Um dia eu estava com um colega meu, muito amigo dele, dos Estados Unidos, de Harvard, e ele disse, Mas, por que que tu quer tanto que as mulheres vão para a física? A física viveu tão bem sem as mulheres até agora, por que que tu quer tanta mulher para a física? Ele perguntou isso para mim, porque sabe que eu não sou uma pessoa politicamente correta. Se ele perguntasse para a colega dele de corredor, provavelmente ele estava demitido, mas como ele sabe que eu aguento entrar em qualquer pergunta, eu vou dizer para ele, a física, como todas as ciências, está mudando. A gente tem um monte de problemas para resolver. Eu vou, tu quer resolver um problema com metade das pessoas do mundo ou com todas as pessoas do mundo para se selecionar? Então, tu quer todas as pessoas. E tu quer pessoas que pensam fora da caixa, que pensam que chegam. E, na verdade, essa ideia não é minha, agora eu gostaria de ter ela mesmo, mas de um setor de pesquisa chamado My 15, que olhou as empresas, 500 empresas que ganham mais dinheiro do mundo e ordenou por equidade. As empresas do topo são as que têm o percentual mais elevado de mulheres no conselho, não é? Limpando o chão ou na fábrica. É no conselho diretor da empresa, nas gerências, no topo. E o que eles descobriram? Que, usando diferentes medidas do que ganhar dinheiro, todas as empresas que estavam no quartil superior ganhavam muito mais dinheiro do que estavam no quartil inferior. E que o objetivo era ter pelo menos 30% de mulheres do conselho diretor, não porque eles são bons, não porque eles são democráticos, não porque eles são queridos, mas porque eles queriam ganhar mais dinheiro. Eu não acho que ciência seja tão diferente do mundo empresarial. A gente quer fazer uma ciência melhor, resolver mais os problemas, e para isso a gente precisa, como eles, ter um ambiente mais diverso. Na verdade, há dois estudos que foram recentemente publicados na revista Sáias, que mostram que quando você tem que resolver um problema, e você tem um grupo mais diversificado, pessoas com experiências, e não só a diferença de gênero, mas a diferença culturais, você consegue resolver o problema melhor. E você consegue resolver melhor, não só porque as pessoas têm experiências melhores, mas porque quando eu estou na frente de alguém que é diferente de mim, por exemplo, eu sou do meio acadêmico, o Dante é da iniciativa privada, se eu tenho que resolver um problema, e nós dois estamos trabalhando de um, eu vou me puxar a beleza, porque eu sei que eles sabem coisas que eu não sei. E quando eu estou na frente de gente que sabe coisas que eu não sei, eu trabalho com mais entusiasmo, com mais força, porque eu quero ganhar. Então é isso que mostra esse estudo, esse estudo, vamos dizer, nos dá ferramentas para entender que ter mulheres na ciência não é só mais democrático, mas é mais eficiente. Bem, mas o que que no fundo afasta as mulheres, particularmente das ciências exatas? E muitas coisas afastam, a primeira delas é o estereótipo, todo mundo já viu filme que cientista, quando é físico, ele é um nerd, escabelado, horroroso, infeliz, infame, e que provavelmente não é. Então essa imaginária, ele é ruim, mas ele é pior por uma razão muito simples. Nós sempre associamos ser um cientista de área de exército com ser um gênio. Tem um sério, tem um seriado agora da Netflix, que é isso, gênio, ser um gênio. E foi feito um estudo com 400 crianças na Universidade de Princeton, que mostrou que as crianças na idade de 6 a 7 anos, meninos e meninas que identificam genialidade com ser homem. Aos 5 anos, metade identifica homem e metade mulher, mas quando chega a 6 e 7 anos, eles acham que genial é homem e esforçada é mulher. Então as mulheres já aprenderam que elas vão ser umas esforçadas simpáticas, também elas sabem que são simpáticas, os meninos já sabem que são antipáticas, mas são geniais, e que, então, física, se é exata, não é para eles. Depois a gente aprende, até a gente não tem discriminação. Não tem discriminação. Há um outro estudo também, que está ali essa mesa revista a Leite, que mostra que se tu deres um CV falso, mas com todos os dados, com o nome de John ou de Jennifer, o mesmo CV tem avaliações completamente diferentes. As pessoas chegam a achar, mas que esse CV vai ser simpático só porque tem o nome da Jennifer. Um CV simpático, não sei o que é, mas acha que o CV é simpático, mas que John é que realmente melhor, recebe o melhor salário no final do dia. Ou seja, a gente tem uma série de discriminações involuntárias na cabeça das gente. Depois tem essa coisa que a mulher não quer poder, e é uma questão difícil. A mulher não quer poder tem um estudo maravilhoso, esse saiu na revista Aireito, que olharam 200 mil pessoas. Não é estudinho, a gente sempre que a gente dá área de exatas, critica os estudos da área de sucesso, porque é de número pequeno. Essas são 200 mil pessoas que as mulheres identificam que elas tiveram dificuldades para subir na carreira, não era pelos filhos, não era pelo marido, era por causa das mordidas de mosquita. A mordida de mosquita é o jeito que eu chamo aqueles pequenos preconceitos diários. Mas é só uma bobagem que ele disse. Ah, essa pessoa disse que não era para tu estar aqui, que não era pelo esperto. Todo dia, ouvindo isso, ouvindo discriminação dos colegas, vai adicionando, e as mulheres simplesmente não querem, não querem entrar nessa maratona e terminam desistindo de subir na carreira. Agora, a minha questão favorita é que as pessoas dizem é uma questão de tempo, não precisa fazer nada, a ação afirmativa dos Estados Unidos foi uma bobagem, portanto, vocês têm que só esperar que tudo magicamente vai ficar bom algum dia. Para olhar isso, o que a gente olhou? A gente olhou, eu tenho que aprestar duas áreas, que é a área de medicina, isso aqui é percentuais de bolsistas de 2 a 1 a de CNPq, e esse número bem baixinho é que é a área de X. Mas a medicina tem números bons, mas vocês veem o mesmo efeito de decaimento do percentual de mulheres à medida que avança na carreira. Como eu não sou mágica e não posso andar para frente e olhar o que vai acontecer no futuro com esses números, eu resolvi olhar para a classe. Então, o que eu estou... Vou... Peraí... O que eu vou olhar é o percentual de bolsistas 2 da área de física, bolsistas 2 da área de medicina. Eu não vejo nenhuma melhoria. Eu vejo uma tremenda oscilação e a má notícia é que a oscilação vai para baixo quando o dinheiro decresce. Ou seja, quando o dinheiro decresce, aí menos mulher vai ganhar as bolsas. Mas, normalmente, tem a oscilação. Ou seja, eu seria uma pessoa muito feliz se esse número fizesse se aumentando. Se eu olhar só esse finalzinho aqui que parece que está aumentando, mas foi logo depois de um decrespo. Aí a gente olha os outros níveis e é sempre oscilação. Ou seja, eu não vejo numa janela de 10 anos nenhuma melhoria. Se agora eu pegar todas as bolsas do CPQ e todas, somo um A, um B, dois, todas as áreas, é esse o gráfico. de avanço durante o tempo. Vocês estão vendo alguma diferença? a diferença do CPQ, uma diferença em 10 anos, de 2%. Não, isso é só bolsas. Não tem perigo. Não, é bolsa de pesquisador. É o topo. Estou falando o topo da carreira. Bolsa de pesquisador. Todas as bolsas de pesquisador, que, por sinal, o número teve um avanço muito pequeno. E esse é um dos ingredientes. Esse aqui teve um aumento e aí, de novo, um teste de acuidade visual que nem só os muitos, talvez um menino lá consiga dizer, que tem 2%. Teve um aumento de 2% em 10 anos. A boa notícia é que se a gente não fizer nada, ficar em casa, tranquilo, a gente vai chegar a 50% de 100 anos. Portanto, quem sabe, eu não terei físico, portanto, não terei netos, mas os netos de vocês que vão conseguir isso. E o que a gente tem feito ao longo desse? o que a gente tem levantado que isso era um problema. Para levantar um problema, a gente tem realizado conferências. Essa é uma conferência internacional realizada no país, em que a gente juntou 75 países na área de pesquisa e a gente discutiu o problema. Formaram-se grupos que voltaram para o seu país e começaram ações afirmativas baseadas na cultura local. E a gente está encontrando até hoje essa conferência fora do mundo e a gente vai trazendo coisas que funcionaram em cada parte do mundo da área de pesquisa. Depois, a gente tem organizado também conferências nacionais na área de pesquisa um pouco para estimular as jovens e as pessoas que são jovens há mais tempo. Quais são as alternativas de continuar mais e que o percentual é tão baixo e, portanto, as mulheres, a maior parte do tempo em comitês e comitões estão sozinhas dentro de uma sala só com elas. Finalmente, a gente percebeu que a gente tinha que contar um pouco da história das precursoras que foram mulheres que enfrentaram dificuldades imensamente maiores do que as que a gente está enfrentando hoje em dia. E a gente escreveu esse livro Mulheres da Ciência que conta a história dessas mulheres que começaram a física no Brasil e que, além de sofrer as dificuldades de ser mulher, de fazer ciência, num país que nem sabia o que era fazer ciência, sofreram todas as agruras de uma ditadura. Então, foi um livro muito interessante. Isso nos deu uma oportunidade, esse grupo de trabalho, de pleitear junto ao CNPq uma coisa que eu diria que foi o único micro-sucesso que a gente teve que é a licença maternidade com as bolsistas de produtividade de pesquisa do CNPq que, hoje em dia, ganham um ano a mais de bolsa quando elas têm um micro-avanço. Mas, confesso que, existem muitos grupos de mulheres que trabalharam junto com o CNPq, mas que eu espero que tenham uma repercussão porque essa questão de conciliar carreira e família era frequente em todos os eventos que a gente organizou. Outras ações maravilhosas que o CNPq vem desenvolvendo e é que a Ildete está aqui para mim, que foi uma das pessoas que foi a construtora disso, que são esses verbetes das pioneiras, isso está na página do CNPq, e das jovens pesquisadoras que têm menos de 40 anos e são pesquisadoras junto do CNPq, que são o estilo, a vida de cada uma delas, para cada uma de nós saber que a gente não está sozinha, que a gente está nessa luta e que a gente pode trabalhar unido. O CNPq, depois, quando ele ainda tinha dinheiro, ele lançou um edital que era trazer meninas das áreas de exatas para trabalhar nos laboratórios. E aí, estudiam projetos como o Rio de Janeiro tem menino no circuito, meninas nas exatas, que promoviam essa interação, que trouxe algumas meninas de periferia, a ideia de que sim, elas podem ser cientistas, elas podem ir para uma universidade e essa exposição a ver outras mulheres fazendo ciência foi uma coisa que eu considero muito importante. Eu espero que esse projeto um dia, quando a gente voltar a ter dinheiro, quando voltar a ter... isso, a gente possa ter de novo esse projeto. Há outras ações que aí vem da iniciativa privada, como o Fundo Elas, que lançou também um edital inspirado no edital do CNPq, e prêmios como o prêmio que a academia trabalha junto com a L'Oreal e o mesmo. Se eu pudesse deixar alguma mensagem, essa mensagem é que a gente tem que trabalhar juntos, homens e mulheres, e não pode ser para depois de amanhã. Não pode dizer, não, mas nesse momento a gente só não vai dizer que eu não, vamos esquecer isso, porque isso é uma coisa, é um luxinho. Não é luxinho, é a parte de construir um país que seja mais eficiente e ter homens e mulheres trabalhando juntos, porque juntos podemos e podemos já. E eu não vou esquecer nunca de trazer o meu mantra, nós não vamos poder fazer isso se a gente não tiver o nosso Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu não vou desistir do MCT. Obrigada. Bem, agora vamos iniciar então as perguntas para essa mesa. vou convidar Dan Cid, vice-presidente de Relações Acadêmicas Paranéticas Latina da Azevia, Helena Nader, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e Marcia Marcoso, diretor da Academia Brasileira de Ciências. Pronto, já podemos iniciar com uma pergunta. Vamos lá, boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, parabenizar a gente que já é a Cecília, porque é o relatório da Cidade Internacional que me apresentasse também que sou coordenadora de um programa de pós-graduação na URSS, Universidade Federal de Mendes, e eu tenho trabalhado com ação climática da Universidade e com a questão de gênero, também. A gente tem sentido muito suave. e uma coisa que eu queria comentar para vocês, eu já fui revisora, por exemplo, para ser lista para a Áustria de uma concessão de bolsa de autorado, e uma das regras era isso que a Ana falou. Quer dizer, se a pessoa tivesse tido filho, o tipo de avaliação era diferente. Então, eu acho que uma bandeira que a gente tem que levantar, que é o mínimo do mínimo, é que conste a licença maternidade no currículo LATS. A gente pensar, não tem nem como saber se as mulheres tiverem filho ou não, porque não está no LATS. Uma coisa que, em geral, nas outras universidades, nos outros países, a gente vê que é comum. Então, eu acho que a gente tem que defender essa bandeira, da maternidade, porque das nossas conversas, uma coisa que tem surgido muito é essa questão. Como conciliar? Muitas vezes, as mulheres não ocupam os espaços de liderança, tem toda essa questão do estereótipo, elas não se identificam lá, mas tem também a questão da sobrecarga. Então, a gente tem que começar a colocar uma... Se a gente quer mulher de ciência, a gente tem que incluir a maternidade na ciência. Então, acho que uma coisa que a gente podia levantar é essa questão de, pelo menos, colocar a licença maternidade no currículo LATS e começar a avaliar o currículo de maneira diferente. Então, só essa comunicação, saber o que é o de vocês. é uma questão que é mais para você, Márcia. Você lembra, um tempo atrás, a gente teve estudos da física, esse número, 20% de físicos, na sequência da PSPF, ele vem ao longo do tempo. E ele é um pouco universal. Esse problema é um problema muito mais, quer dizer, mais cultural. A pergunta é, por que a gente, isso é que você tem que atuar lá embaixo, você mesmo acompanha isso, lá nos dois, três anos. Eu vou ter para trás, de maneira caricatural, dizer, ah, dê um caminhãozinho para a sua sobrinha, de uma maneira de vencer isso. Mas, como é que pode se ter uma campanha que seja mais forte dentro da sociedade que universal para quebrar esse paradigma? Quer dizer, porque eu acho que está lá embaixo, está lá nessa coisa da criança ser já conduzida para isso aos dois anos de idade. Como fazemos isso? Eu quero mais uma pergunta. De novo, agradecer aos três da sua participação fundamental nessa discussão que a gente está tendo aqui. Eu gostei muito do que a Márcia falou também no sentido de que ações afirmativas têm que ser moldadas na realidade. Eu acho que a gente precisa discutir isso, porque tem experiências interessantes. Por exemplo, o Estado que a gente agora está pensando que quando você olha o espírito e o espírito tem que olhar a brutalidade das explicações, você peça que as pessoas te enviem que o símbolo de jovens está e você compara em relação a um que tem 200 e o outro que tem 100. Nessas áreas muito de 100. E o número chega a isso, não na área de 100. eu acho que isso é muito importante. Vamos dar uma certa criatividade para você quem é exemplo de como os países se desenvolveram dessa forma diferenciada. Boa tarde, Mariana Meritiano, eu sou pesquisadora do Instituto Nacional de França aqui no Rio de Janeiro. Eu queria dar uma... Eu vou falar uma menina de quase 10 anos e uma menina de 7. Eu queria dizer que eu acho que nessa questão não conta a ponto, mas na questão da licença maternidade eu acho que ele pode pensar em avaliar em relação à licença paternidade com uma pessoa. Eu acho que talvez valorizar a paternidade também e ir para o outro lado. Quer dizer, dizer que o homem seja pai presente, apoiador, tanto quanto uma mãe é, talvez seja mais interessante porque se for olhar, alguém que olha de fora olha para mim e fala nossa, você conseguiu isso, você tem 36 anos por dia, você tem dois filhos, é jovem cientista do nosso estado, é pesquisadora nível 2 do CNPq, tal, eu tive um marido presente, um pai presente, um cara que também se ausentou durante um ano, teve a possibilidade de fazer isso, não é, também todo pai tem, acho, me impressiona que eu poderia ir pelos dois anos valorizar, eu vou falar do homem como pai, porque, agora falando pessoalmente, eu acho que o fato da gente discutir, eu falo que as minhas alunas fez eu otimizar meu tempo muito melhor, enquanto eu tive licença maternidade, quando eu fiz isso, meu livro, eu fiz isso, o período que eu tive e eu produzi, eu fiz, pode fazer melhor meu tempo, então acho, só queria dizer isso, eu acho um pouco perigoso a gente achar que isso colocar no livro que eu disse, no final, que isso tem que ser considerado, não necessariamente para ajudar a ajuda Obrigado. 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 E isso eu acho uma necessidade, porque o bolsista precisava, caso fosse necessário, ter ou no mestrado, ou no doutorado, o período não há mais. Então, essa é uma luta de todos. Então, acho que aí eu respondi, ônibus, física é tua. Ações afirmativas, ações afirmativas, não sei se são os cinco melhores artigos. O Brasil já usa, a gente já usa os cinco melhores artigos. Só que quando você está numa decisão com muito pouco recurso, em que você não tem ideia de qual é a dimensão do currículo de um e do outro, você pode também estar pegando os cinco melhores serem os cinco únicos. Você está entendendo? É complicado. Eu acho que a gente vai ter que ter as ações afirmativas, e por isso que eu também te trouxe, porque a gente tinha ações afirmativas correndo, já nas universidades federais, e que estavam indo muito bem. Cada uma com o seu projeto. O governo pedia para a gente todos os relatórios. Eu estou te falando porque eu introduzi a ação afirmativa na primeira federal. Muito antes do pessoal dizer, e para todos os cursos, não para alguns cursos como algumas instituições, ou seja, estava indo muito bem. De repente, por decreto, e eu sou contra qualquer coisa que venha nesse sentido, tem que ser 50% e todo mundo tem que chegar nesse número em três anos. Então, isso eu não acho legal. Então, nós temos que dizer, querer as ações afirmativas, como você bem pontuou, e indicar como fazer. Porque, senão, vai vir, já está. O concurso público já está sinalizado que você não pode. O outro pode ter tirado até pontuação maior. O técnico já está, sim, no federal. Mas você não pode chamar, porque tem que chamar para cumprir a meta daquele número de vagas das ações afirmativas. Então, vocês percebem? Nós, de repente, vamos fazer isso, tem que entrar só até atingir 50%, só pode entrar mulher. Eu, particularmente, não gostaria disso. Mas isso é fora o íntimo mesmo. Então, tem que ter um projeto e uma proposta. E, com relação, professor, do que eu quis dizer, e aí eu vou discordar da senhora, a colaboração não quer dizer... Eu acho que a colaboração que nós estamos falando é simétrica, não é assimétrica. Colaboração onde tanto é simétrica que, nesse artigo que se fala das colaborações do Brasil, você está vendo, é de uma forma de... Temas que são do pesquisador e não que ele cedeu um produto, alguma coisa, para fazer uma ressonância ou fazer uma imagem. A colaboração hoje do Brasil é colaboração simétrica. O Brasil, antes, tinha a colaboração assimétrica. Realmente, de... Olha, eu preciso disso, não sei o que eu faço, eu isolo isso, ou não. Não era isso. Tanto que o número, as citações do Brasil, que é isso que depois eu vou querer ver com você, aumentou muito, inclusive nas copos. Citações para o documento, que depende também da tamanha da amostra. Se você puser na escola, citações para o documento, e não diz qual é a dimensão, o primeiro lugar do mundo é Belize. Publicou dez artigos, e a Suíça, que é a mais citada, vai lá para 70. Se você pega e diz 30 mil artigos, e o Brasil publica muito mais do que isso, o Brasil está em 17. E mais, citações do Brasil, todo mundo, ah, não, é auto-citação. Mentira! É um terço, a menos, Estados Unidos, é quase 50%. Está lá, é disponível. Você expõe isso para qualquer um de nós. Então, a nossa, a gente hoje, a ciência brasileira, olha de igual para igual. Por isso que tem um monte de gente em vivo, inclusive usar o RMM de 900, que vocês acabaram de inaugurar. Então, o Brasil está fazendo isso. Eu vejo que diminuiu, ver o dado dele, que me preocupa, é mais uma sinalização do fechamento que está havendo, que não é o mundo de hoje, por falta de recursos. A falta de recursos é verdadeira. E se a gente não continuar olhando o mundo, nós vamos ficar falando sozinhos. E isso não vai ser bem. Eu fiquei muito preocupada com o dado da ICDL nesse aspecto. Respondei a questão do... Oi. Não. Do Ronald. Vocês notam que, como a participação da mulher na base, nas ciências em geral, não está muito ruim, a menina, ela se vê médica. Ela se vê enfermeira. Ela se vê bióloga. Mas ela não se vê engenheira física. Ela não se vê isso. Ela não se vê nessas áreas que eu digo que tem que usar instrumentos mais duros. E onde é que ela desiste disso? Quando é que ela desiste disso? Na Olimpíada de Matemática, se mostra, claro, que ela desiste disso lá bem cedo. Não adianta eu pegar aqui no ensino médio, porque ela já desistiu disso. Ela já desistiu dessa competição das exatas. Então, o trabalho que a gente tem que fazer para atrair mais meninas tem que ser lá no começo. E ele não é um trabalho que a gente vai ter que fazer um decreto-lei para resolver, mas a gente vai ter que fazer uma reformulação do jeito que a gente está ensinando quem ensina. Eu ensino quem ensina. Eu dou aula para a licenciatura. Eu estou ensinando a quem ensina. E quando eu ensino a quem ensina, que vai ensinar a ciência, eu tenho que trazer a visão de que é para homens e mulheres. E que as meninas podem também fazer ciência e que eu tenho que estimulá-las. E que eu não vou agora ficar dizendo para mim, não. Ela tem que ser a princesinha boazinha, quietinha, que não responde, que não é agressiva, que fica no canto dela. Não, não mexe aí que tu vai te machucar. Essa, vamos dizer assim, é a quebra de paradigma fundamental que a gente tem que fazer na sociedade para as mulheres e empresárias. Ela não é trivial, ela não é feita pelo Estado. Ela é feita pelo indivíduo. Eu gosto de dizer que o dia que a novela da Globo, das oito horas, tiver uma cientista bem sucedida, fantástica, divertida, interessante, a gente vai ter um monte de mulheres para a ciência. Da mesma maneira que hoje em dia, nas creches, a gente vê as meninas e os meninos querendo investir de fronza. A elza do fronza. Então, assim, a mídia tem um impacto importante. A maneira como a gente mostra os cientistas, que nós, como cientistas, como educadores, temos que sair para a mídia, que é uma coisa que a gente não gosta de fazer, que é uma coisa que a gente não sabe fazer, para mostrar, olha, gente de carne e rosto, normalzinha, feliz, que tem família, etc., e que faz ciência, e por acaso, faz ciência. E isso vai estimular as próximas gerações. E requer um trabalho até em nós, porque nós reproduzimos o medo. Antes de vir para cá, eu estava visitando a minha mãe, que pela enésima vez tinha desconectado toda a internet dela, e eu fui lá para conectar. Cada vez que eu vou lá, ela começa a falar, não, não mexe, que vai levar um choque, não, não mexe, eu vou chamar um homem para fazer isso. Eu digo, mãe, eu explico toda vez, eu sou física, eu sei fazer isso, eu sei até montar esse equipamento, não te preocupa. E foi engraçado, porque eu estava montando, e a pessoa do jornal local, que é zero hora, me ligou para falar de mulheres na ciência, enquanto eu parava a minha mãe para dizer, mãe, te acalma, eu vou saber fazer isso aqui, eu não vou me machucar, eu não vou fazer tudo errado. Então, assim, nós temos que quebrar essa imagem de que não é para a mulher isso, e de que não é para a mulher a liderança, e de que quando ela vai para a liderança, ela tem que copiar aquele jeito de liderança que a gente pôs na caixinha da liderança. Então, a gente tem um enorme trabalho, e um pedaço desse trabalho é a gente começar a conversar entre nós esse palavrão que é a são afirmativas. A gente tem medo de trazer essa discussão, tem medo de trazer a discussão de como é que eu vou ampliar a participação, seja de mulheres, seja de negros, seja de pobres, seja do que for das universidades, de maneira a dar certo, porque é muito fácil aplicar a regra. É muito difícil ter sucesso. Então, a gente tem que monitorar a regra, a gente tem que adaptar a regra, e a gente vai ter que conversar entre nós, homens e mulheres, sobre esse assunto. Obrigado, Márcio. Obrigado, Márcio. Eu sou esse único homem da vida que tem, não vai ter a dúvida de falar, mas tem extremo cuidado aqui. Mas, eu queria agradecer muito as perguntas, e, infelizmente, para não atrasar o próximo quadro, a gente vai ter que interromper as perguntas, e vou pedir que vocês diriam as perguntas para nós no intervalo. mas, em relação às perguntas que já foram feitas, juntando um pouco as duas questões da licença maternidade, da produção da licença maternidade, e a questão de se esse deve ser realmente um posto, realmente há países já que, em que a licença maternidade, aqui a nossa diretora de ARG, para testemunhar, que a licença pode ser tirada pelo homem ou pela mulher. É uma escolha do casal. Eu acho que isso vai nessa direção, e acho que é muito importante para... São soluções em que, ao invés de combater o regulamento, como a Helena falou, ao invés de combater o régimen, você vai dar a oportunidade para que a sociedade se acomode de uma forma mais pertecônica. Eu acho isso importante. Apesar de que é possível nós fazermos essa análise através de... É outro dado que a gente não tem no peito, é a idade, a data de nascimento do pesquisador. Mas, através do momento em que ele começou a publicar, até o momento da publicação mais recente, a gente consegue ter uma estimativa da longevidade de publicação e verificar até essas cultuações para o padrão feminino em função dessas imposições. É possível. Não temos pronto, mas é possível fazer. É interessante. mas eu vou por aí nessa linha de que a gente deve dar a oportunidade de que o casal se acomode. Exato. E um item importante na colaboração internacional repetindo, o Brasil em termos nominais aumentou a quantidade de artigos que tem em colaboração internacional. Mas a quantidade de artigos que não tem aumentou mais ainda. por isso o percentual caiu. Então a gente tem esse efeito de tesoura no comparativo Brasil-Reino Unido. A gente tinha 40, 45% de percentual de colaboração e o Reino Unido tinha 25, 30%. Hoje a gente tem 60% e a gente continua 35%. Exatamente. Isso vai exatamente em linha com o relevo, o impacto da publicação. mas é um item que não pode ser analisado de forma absoluta. Se você pegar a América Latina os países da América Central e Caribe estão lá no topo de colaboração internacional mas eles não tem opção. Tem 15 pesquisadores no país mas o Brasil por uma questão até de idioma é mais fechado do que os outros países da América Latina porque entre Argentina e Chile é mais fácil do que você fazer entre o Brasil e a Argentina é uma questão de publicações que vão em idioma local para a América Latina e para o Espanhol pode ser internacional para o Brasil não pode. Então isso é uma questão que tem que ser analisada no contexto mas você tem que pegar uma massa mínima de produção intelectual para você poder comparar você não pode comparar o Brasil com aqueles como você disse. E além disso a questão da crise teve um efeito assim não é desejado mais curioso de avaliar quando eu estive na Argentina no final do ano passado e mostrei para o ministro que mudou a trajetória da colaboração internacional da Argentina ocorrendo em 2002 falei ministro o que houve aqui que a gente teve um salto de foda de vida externa acabou o dinheiro e eles não tinham outra opção se não participar de projetos que tivessem fundos estrangeiros eles só fizeram pesquisa do que havia fundos estrangeiros todo o foco dos pesquisadores locais passou a ser a gente não quer que isso aconteça por força na equipe mas só para informar que os dados tem que ser analisado num contexto socioeconômico adequado não pode ser analisado num contexto absoluto como se fosse um caso de um período não é de ser colocado no mesmo ramo era isso agradeço muito para vocês e temos agora um palco de espero a todos que retornem em 15 minutos para a gente iniciar a segunda rodada e aí a segunda rodada Obrigado.